A pequena aldeia de Calhandris, em Vila Franca de Xira, vive momentos de sobressalto. Nos últimos meses, três habitações foram assaltadas de forma violenta. A população queixa-se da falta de patrulhamento. Há apenas 10 minutos de alverca do Ribatejo, a pacata aldeia de Calhandris conta com cerca de 700 habitantes, na maioria idosos. A calma de quem vive no campo tem sido interrompida por uma onda de assaltos. O primeiro aconteceu no passado mês de setembro. Em plena luz do dia, por volta das 10 da manhã, os assaltantes aproveitaram que o casal de 60 anos saiu de casa e em 15 minutos roubaram todo o ouro que existia na habitação. Eles entraram por uma janela que estava apenas com uma rede mosquiteira, como o tempo de ausência de casa era muito curto, estava apenas com uma rede mosquiteira e cortaram a rede, subiram, foi um primeiro andar, subiram através de uma cadeira e romperam a rede e entraram. Foi tranquilo. Depois existiram duas tentativas de assaltos a outras habitações, mas foram impedidas pelos sistemas de alarme das casas. Os moradores achavam que o pior já tinha passado quando este ano o medo voltou à aldeia de Calhandris. No início de janeiro, duas casas foram assaltadas no mesmo dia. A minha mãe saiu para ir às compras e quando voltou, portanto, tinham arrombado uma janela, partiu do vidro e entraram. E pronto, depois é todo um cenário que se pode imaginar, de gavetas remexidas, armários, tudo remexido, os móveis desarradados e pronto, um cenário caótico. No caso da casa dos pais de Marta, os suspeitos não levaram nada, mas deixaram marcas para a vida. O pior que aconteceu foi mesmo o estado emocional da minha mãe, que ficou muito afetada, pronto, resultado de um sentimento de insegurança e face àquilo que aconteceu, sim. Mas está a ser acompanhada? Sim, sim. O outro assalto é semelhante, mas com um pormenor curioso. Os assaltantes também aproveitaram o facto do casal com cerca de 80 anos sair para ir às compras e levaram apenas latas de atum. E nessa casa é que estragaram realmente muita coisa, partiram muitos jarrões, partiram algumas coisas, foi um assalto um pouco mais violento. A população queixa-se de falta de policiamento e sente-se abandonada. Nós aqui somos salvaguardados pela GNR da Castanheira, que se encontra a 22 quilómetros daqui, e mesmo que façam em sentido de emergência, a virem-me para cá nunca demoram menos de 20 a 25 minutos, o que também não ajuda, porque em caso de uma aflição, 25 minutos é muito tempo. A GNR de Castanheira, do Ribatejo, diz que reforçou as patrulhas em Calhandris e pede à população para que fique atenta a qualquer movimento suspeito.